Agora eu tenho a alegria, a satisfação de receber o nosso entrevistado de hoje, que é o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Governo do Estado. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Sérgio Delmiro, que prazer ter você aqui. Prazer enorme, prazer todo meu, Paulina. Então, nesse lugar belíssimo, nosso verão maravilhoso. Então, vamos falar desse momento difícil que a gente sabe que é pandemia, que as coisas, de verdade, a gente percebe que em todos os setores, eu acho que as pessoas sentem muito esse momento de pandemia. Mas eu sei que você tem feito muito pelos estudantes. Enfim, esse programa, que você tem um programa institucional de residência profissional em ciências agrárias. Ou seja, dá aquele suporte para os estudantes. Conta pra nós como funciona o programa. O nome, apesar de ser bem cumprido, é até um trabalho bem fácil. Mas é um trabalho inédito no governo do Estado, é um trabalho inédito no Maranhão, mas muito bem visto hoje pelos profissionais de residências agrárias. Como é que funciona o projeto? E qual é a ideia? Nesse momento que nós estamos agora de pandemia, o momento mais preocupante ainda, apesar de um ano e nós estamos avançando na vacinação, mas não é ainda o momento de relaxarmos. E, claro, pensando na saúde, mas também pensando no desenvolvimento econômico. E nesse viés, nasce também o programa de residência agropecuária para inserção de profissionais das ciências agrárias no mercado de trabalho. São profissionais da zootecnia, da agronomia, da engenharia de pesca, são profissionais da engenharia florestal. Até porque, mesmo nesse momento de pandemia, esse foi um dos poucos setores que cresceram de verdade no nosso país, não é isso? Sim, exatamente. O agronegócio vem puxando a economia do Estado e também do Brasil. E, claro, a gente precisa inserir esses profissionais no mercado de trabalho. E é importante que eles também tenham acesso a esse mercado. Porque quando o profissional se forma e ele vai buscar o primeiro emprego, tem uma perguntinha-chave de todo entrevistador. Eu sei, a experiência. Qual a sua experiência, exatamente. É verdade. Qual a sua experiência. Um forte maravilhoso é esse. Então, o viés do programa busca também dar experiência a esses recém-formados para que eles possam também formar currículo. E o mais interessante, isso tem uma âncora nas universidades. A UEMA Sul e a UEMA, eles também vão conferir a esses residentes o título de especialista na residência. Então, numa área em que ele escolher para estar trabalhando na residência, eles vão também receber o título de especialista. Ele ganha duas vezes no currículo. Ganha experiência e ganha mais uma titulação dada pela universidade. E quem quiser saber mais sobre a sua pasta, essa secretaria tão importante para o nosso Estado e para a economia do nosso país, quem quiser saber mais das ações da sua secretaria, tem algum espaço que o nosso telespectador possa acessar? Claro, claro. Nós temos a página da secretaria oficial, a página institucional, mas também temos as páginas sociais, as redes sociais. O Instagram da secretaria está sempre mostrando os nossos trabalhos e as nossas ações. Estamos aí desenvolvendo ações em todo o Estado do Maranhão, tanto na agricultura, como na pecuária, como também na área da pesca. E a gente sabe que esses números são exorbitantes, um crescimento incrível na economia do Estado. A gente quer parabenizar você pelo seu trabalho à frente dessa pasta tão importante para o povo do Maranhão e, é claro, para o desenvolvimento do Estado. Parabéns. Muito obrigado, Paulina. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui e bom verão para todos nós. Prazer a todo nosso. Um grande abraço a todos. E foi um prazer enorme estar aqui com você. Prazer ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigado, obrigado. Isso aqui é algo mais. Algo mais. Algo mais.